Música Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E hoje é sexta-feira, era para vocês estarem vendo o vídeo de dica de manobra Mas esse vídeo está sendo gravado quinta-feira à noite E está rolando churipã Vai ter campeonato aqui sábado para vocês amanhã, no caso que vocês estão vendo esse vídeo na sexta E eu estou voltando de contusão, me machuquei semana passada Vamos ver se eu me recupero E eu vou gravar umas manobras da galera Tem pico novo na pista Vou gravar manobras da galera e vou ver se eu consigo voltar a andar de patins também Olha, já vou apresentar para vocês aqui a Valentina Vocês vão ver muito da Valentina Anda demais, anda demais O futuro O Patins Street se renovando Então, segue nesse vídeo Desculpa se você estava esperando o vídeo de dica de manobra Segue no vídeo que vai ter muita manobra Vamos começar gravando um Soul da Valentina para você ver Um vlog, cara Estou tipo perdido aqui, isso é louco Vamos, ó O Kalel acabou de chegar Você nunca andou na pista nova assim? Não E a gente vai ver como ele reconhece uma pista Olha como ele é maluco Ele faz coisa que não faz sentido Nem eu sei, tá ligado? Então, vamos Vamos conhecer o paraíso Vamos conhecer o paraíso Segue Segue Achei que era liso Olha só que eu encontrei O Alisson, ó Olha como funciona o bagulho, olha Backside do alguém no estilo Nossa, a coluna mandando Ó, louco, Alisson Segue, segue Tá valendo Falta pouco, Alisson Caramba, o cara não segue É linha infinita É linha infinita do Alisson Ô, Kalel Cara Não aguentei Estou voltando de contusão Minhas costas não aguentou Segui o cara O cara fala Vou te gravar, Alisson O cara faz uma linha infinita de primeira Ih, segue, segue Ah, moleque Todo mundo fazendo linha de prima O maior faz isso Isso não pode acontecer no dia Não vai acontecer Não vai acontecer Vocês estão assistindo esse vídeo Sexta, amanhã tem campeonato Mas hoje é quinta E os caras estão treinando altas linhas Mano Segue no vídeo que vai ter muita manobra Vou apresentar pra vocês aqui o pico novo Ó, o Toco fez Vamos gravar a galera então Vamos ver as manobras da galera nesse pico Pegou esse top est pra truspin miso da Bruna? Vamos conversar com ela Vamos conversar com essa Bruna Diretamente do vlog do canal do Zamba O que foi aquilo, Bruno? Top est pra truspin miso Fiquei de cara O que que você tem a dizer? Nada Ela é muda Ela é muda Agora ela falou que ela não tava na câmera E você, Bruno Banani? Oi, pessoal Oi Tudo bem? Vamos mandar manobras hoje Então segue Com os amiguinhos Então vamos Verdade, verdadeira Muita gente, velho Ah, quinta-feira, né? Quinta-feira Chipã Rolê de quinta Pré-campeonato Cara Nem contei Mas deve ter no mínimo uns 40, 50 patinadores aí Isso aqui tá mais que um campeonato aí Tá louco? Olha isso Pãozinho de alho no capricho Um responzinho de alho aqui Esse pãozinho de alho a Caia vai gostar Caia vai gostar Imagina, você tá no rolê, ó Churipã Ó Galera É, meu Dá um oi aí, amor Você nunca mais aparece no canal Oi Oi Eu também sou, amor Oi Cadê o seu churipã? Cadê o seu churipã? Eu já comi Pança cheia E a Bruna hoje, hein? E aí Vocês já viram o Top 10 para o Trifimiso, né? Ela não fala, olha Claro que eu falo Olha a cara da fome Olha a cara da fome Você é louco Esse aqui é o responsável pela chapa quente E eu vou comer e gravar a manobra Comer e gravar a manobra Olha quem tá aqui É nóis? Meu irmão de milianos E aí? Como é que tá? Suave, matando a fome Esse aqui é o cara mais gato de Floripa Beijinho pra você Esse aqui é o cara mais estiloso Não vou fazer manobrão porque eu tô preguiçoso Outro dia, em outro momento Beleza? Vamos lá, amigo Eu pedi algumas manobrinhas para ele Vocês veem que isso aqui não está sendo artificial Tá? No ritmo da música No ritmo da música Vamos ver se o Bruno Canale As manobrinhas dele no caixotinho do Bruno Olha, olha Começou as manobrinhas Backside, backslide Chora Isso que nem é manobrão Tudo de prima Sem corte Tudo de prima Oh 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 Manaboga Chorou no front de Savannah Para ser 70 top soul do Paraguaio Internacional aqui no canal Iiiiiiii Pichar a máquina Tudo de primeira Tudo de primeira Mano O Bruno Canale faz tudo de prima Como? Como? Como que o Bruno Canale faz tudo? Bruno, tudo de primeira, mano Sem o parafuso de camp Sem o parafuso de camp Tá ruim Tá ruim pra mandar as manobrinhas Sem o parafuso de camp Você faz tudo de prima Às vezes sim, às vezes não É, sei Ó, a Valentina quer descer aqui Aqui na quincada Patinando E terminar o gapzinho É isso que você quer fazer, Valentina? E o que você precisa da minha ajuda? Eu vou dar pra fazer Pai, ajuda Aí, veio o pai Que o cara quer gravar e ajudar Ó, não consegue Tamo ali, ó Sempre junto Ó, isso que é pai de verdade Queria ter tido Queria ter tido um pai assim, viu? Queria ter tido um pai assim Ó Concentra Sempre veste Ó, a Valentina vai fazer daqui primeiro É, aqui é mamão com açúcar Aí é... Aí é fácil Tá fácil, né pai? Você é facinho, né? Até eu não faço Até eu não faço Agora, por fim, é do alto Depois da Valentina descer duas vezes do meio Como que vamos? Bota um pé na frente Que faz segura Aí, segura no seu pai Aí Vai que vai Vai Fácil É isso daí, né? Fácil, fácil O Kalel tá fazendo alguma coisa aqui na Quina de Kink Que a gente vai gravar Vamos ver Vamos ver Kalel Hipólito Acho que é a primeira vez do Kalel no Vrog É a primeira vez do Kalel no Vrog Ó Depois vocês acessam Como que é o Instagram do Bobic Lee? B-O-B-I-K Underline Lee L-E-E Ó, tá aqui, ó O Instagram do Bobic Lee A marca do Kalel Segue lá e Conheça É só o Sol, velho Só o Sol, vai Ele falou que é só o Sol Oh my gosh Bicho é criativo Bicho é criativo Bicho é criativo Eu quase morri, mano Sinistro Vamos, Kalel A Valentina disse que começou a fazer uma coisa nova Vamos ver Cê é louco O que que cê vai fazer, Bruno? Te falou? Falou o que que vai fazer pro Vlog? Por quem sou o Switch Por quem sou o Switch pro Vlog? Switch Então vai Ah, era pra ter sido de prima 3.6 Soul Switch Duas tentativas, Bruno Canale 3.6 Soul Switch Tá? 3.6 Soul Switch Ah, mano Mano, mano 3.6 Soul Switch De terceira, pai Vai, vai então Ó Sem corte Sem corte Sem corte Ah, mano O cara Da 3.6 Soul Switch De terceira E 3.6 Soul Base de primeira Bruno Bruno Ah, olha a merda Olha a merda Olha de quem eu tava com saudade E tá aqui Ah, mole Que caralho As costas, as costas Os caras tão com saudade de você no canal É Não, tem que voltar Porque o Zé vai estar muito longe de São Paulo Vai logo estar muito tempo E aí, você não vai patinar agora não? Não, mano Tem que trocar o Zé E aí, vamos gravar umas manobras? O Vlog no Caxotinho? Demorou Fechou, fechou Ó, então Vamos fechar esse Vlog com as manobrinhas do Rafinha no Caxotinho Pra bugar a mente de vocês A responsa A responsa Pra fechar o Vlog E amanhã Campeonato Patins Street Brasil Hoje tá sendo quinta, né? Vocês estão assistindo o vídeo sexta-feira Sábado é o campeonato Já tem 50 nego na pista Já tem um milhão Já tem 50 nego na pista Meu Deus, imagina no dia Não, esse campeonato vai explodir Explodir E é isso Segue no vídeo Que agora você vai pegar Umas manobrinhas Manobrinhas E é isso galera O Palha perguntou se eu tô patinando Eu patinei um pouco Tô machucado É, eu patinei de manhã É E eu e o Palha aqui O Palha junto comigo A gente finaliza mais esse vídeo Então deixe seu like Compartilha pros amigos Amanhã tem Patins Street Brasil Aqui em São José Grande Florianópolis Tô de bola Tô me esperando a galera É, até o próximo vídeo Tô de bola Tô de bola